Oi turminha, tudo bem? Bom, eu vou contar pra vocês a história hoje do Homem da Chuva. Vamos lá? Você conhece o Homem da Chuva? Eu conheço o Homem da Chuva. É um homem leve, leve e que mora nas nuvens. Salta de uma nuvem para outra, sem afundar o piso, macio e vaporoso. As nuvens têm muitas torneiras. Quando o homem abre as torneiras, as nuvens deixam cair água sobre a terra. Quando o homem fecha as torneiras, a chuva para. Agora, o Homem da Chuva tem muito trabalho, sempre abrindo e fechando todas as torneiras e, às vezes, fica muito cansado. Quando está cansado, cansadíssimo, ele deita sobre uma nuvenzinha e adormece. Dorme, dorme, dorme. E, no entanto, deixa abertas todas as torneiras e continua a chover. Por sorte, um trovão mais forte do que todos os outros, acorda o Homem da Chuva. Olha para baixo e vê as cidades, as montanhas e os campos, cinzas e tristes, debaixo da água que continuam a cair. Então, começa a saltar, de uma nuvem para a outra, fechando todas as torneiras. Assim, a chuva para. As nuvens são empurradas para longe pelo vento, embalando docemente o Homem da Chuva. Ele adormece de novo. Quando acorda, ele exclama, pobre de mim, quem sabe quanto tempo eu dormi. Olha para baixo e vê a terra seca e fumegante, sem uma gota de água. Então, corre pelo céu, abrindo todas as torneiras. E, sempre assim, ele vai levando. Bom, essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Um beijo e até a próxima!